Toninho, me explica a relação sono e hipertensão. Eu já vi muitos estudos, assim, de pacientes que não dormem, que tenham maior tendência a ter níveis pressórios mais altos. O que é que tu acha disso? Isso é uma verdade, tá? A gente sabe que, principalmente, se você tiver, às vezes, doenças do sono, dentre elas, a principal é a apneia do sono, tá joia? Você realmente tem um risco maior de você se tornar hipertenso, principalmente a apneia. Primeiro porque, realmente, você não descansa, você tá sobrecarregado o tempo todo, aumenta seus índices de estresse. Então, as catecolaminas, né, existe uma inflamação natural no seu corpo, uma liberação de adrenalina maior, até pra lhe manter funcionando, né? Porque se você não tiver aquele repouso, alguma coisa por trás vai ter que lhe manter funcionando adequadamente pra você fazer as fissuras do dia a dia. Então, se você não tiver um sono adequado, né, você tende, sim, a ter uma pressão mais alta. E uma coisa que chama muita atenção é que, por exemplo, pacientes com apneia do sono, que é aquele paciente, às vezes, que ronca muito e que, às vezes, a esposa fica até com medo de ver o cara porque ele para de respirar de uma hora pra outra e passa longos períodos. Esse cara, quando a gente tem uma pressão, às vezes, de difícil controle, uma das doenças que a gente tem que buscar é a apneia do sono. Porque se não tratar a apneia, eu não consigo tratar a pressão. Qual é o profissional, no caso, que vai tratar a apneia? Existem vários. Existe o profissional específico do sono, né, existe uma especialidade chamada medicina do sono que qualquer médico, ela pode se especializar. Mas, no geral, o otorrino, o cardiologista, o neurologista, todos eles podem, se espelhem, tem comum relação com essa questão do sono. Na minha santa ignorância, eu pensava que era só comprar um colchão castor. Durma bem, compra um colchão castor, você vai dormir bem. O sono, hoje, é motivo de estudo em muita coisa. Porque, primeiro, é um problema mundial. Quantas pessoas que você não conhece tomam remédio para dormir? Muitas. Está sendo muito comum essa questão de uso de remédio para dormir. Até um dia desse, eu não sei, assim, os dados normais, eu acho que depois me falaram que outra medicação já tinha passado, mas até um dia desse, o Rivotree era o consumido mais vendido do Brasil. Mais vendido que de pirona. Entendeu? É, porque de pirona você utiliza que é colar numa febre do negócio, mas o Rivotree o cara utiliza todo o seu dia. Só que hoje parece que foi passado, eu não sei qual é a substância, mas provavelmente um psicoativo aí, mas o Rivotree é uma das medicações mais utilizadas. Porque o sono, ele é multifatorial para você dormir. E principalmente nessa nossa vida agitada, depois de muita tela, o cérebro fica muito ativo. E tem essa questão muito, eu acho que você já deve ter visto, né? Essa questão de produtividade, de você ser mais produtivo no seu dia a dia, e essas coisas, acaba influenciando, porque o cara quer se transformar numa máquina. Você não quer parar. Você não quer parar. Eu sinto na... Skin the game, como diz a história, o cara tem que ser produtivo, que você sai do trabalho, o trabalho não sai de você, você chega em casa, dá aquela atenção, meia boca, a família, e mesmo assim você tem que produzir, 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 você acaba não desligando, não puxando a tonada. Isso tem consequências. Tudo tem consequências. Isso tem consequências, né? Você dorme mal, você come mal, e reflete tanto na produtividade, porque o pessoal tanto busca. Quando você vai falar de questão do próprio sono, quando você avalia pacientes obesos, a maior parte dele tem um sono horrível. E às vezes você tem que tratar o sono, porque quando você tem um sono ruim, aumenta a sua fome, diminui a sua sensação de saciedade. Então, é tudo correlacionado. Se você olhar tudo, tudo é um estilo de vida desregrado. A ambiência. É. E cada vez mais, está sendo mais difícil controlar isso. Por mais que a gente estude, por mais que a gente saiba, parece que é uma epidemia que está se tornando. Então, tudo vai puxando uma coisa. Então, o cara vai ficando obeso, vai dormindo mal, vai aumentando o risco de infarto, começa a usar remédio mais cedo, começa a usar psicotrópico mais cedo, e aí fica aquela bola de neve. E, realmente, o cara que começa a ficar adoecer, é adoecer pesado. Entendeu? E tudo isso vai influenciar o coração em algum momento. O coração é um dos órgãos mais sensíveis. Eu sou apaixonado por coração. Desde quando eu estava na faculdade, eu já pensava em fazer cardiologia. Como tu falou, eu fiz cardiologia na UFCG. E eu consigo ver, desde aquela época, olha que eu não sou tão idoso assim, eu tenho 35 anos, mas o quanto mudou os hábitos daquela minha época, eu saí de Triunfo, eu tinha 13 anos. Porque aqui não tinha colégio nem nada. Acho que não tinha um colega meu que era goidinho. Todo mundo era um sibitinho baleado. Agora sim, andava de bicicleta todo o tempo, a gente não tinha celular nem nada, praticamente computador não tinha. Então, a gente brincava no meio da rua. E era sempre brincadeira de atividade. Era bola, era correr, bicicleta, bicho, rouba bandeira. Então, tudo era de muita atividade. E as comidas que a gente tinha, pelo menos eu não sei vocês, mas eu acho que todo mundo lá, salgadinho era aqui, acolá numa festa de criança, um negócio. Mas na maioria das vezes era arroz, feijão, carne e pronto. Bacaxeira. Um lanchezinho, era um pãozão. Um cuscozinho. Era uma comida extremamente natural. Pão doce com caldo e cana. E aí, quando você vê hoje, primeiro também antigamente era mais tranquilo, né? Assim, em relação a gente ir pra rua, os pais da gente normalmente tinham essa tranquilidade de às vezes deixar, porque não tinha tanta violência que nem a gente vê hoje. Mas o que é que você vê hoje? Principalmente nessa pandemia. O menino tudo em casa está lá. Entendeu? Após aconteceu uma coisa interessante.